A gente está na casa do Senhor, amém, aleluia, nós teremos agora a Marcha das Bandeiras, é um momento extremamente importante E nós estamos muito felizes, e nós estamos muito felizes, porque este ano, teremos muitas bandeiras, para a glória do Senhor Então nós vamos chamar, cada um representando o seu departamento, e eu peço a igreja, e aplaudo ao Senhor Interregue conosco em nome de Jesus, isso significa que o Ministério de Mulheres, o Departamento de Mulheres, está crescendo no Brasil E a glória do Senhor, aplaudo ao Senhor em nome de Jesus, amém, aleluia, nós temos como primeira bandeira A gente está em nome de Jesus, amém, aleluia, nós temos como um representante o nosso coração I freelancê-lo em nome de Jesus, amém, aleluia, nós temos como um representante o nosso coração A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Labes Omb sedan Aplausos 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 Dijo Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL